Eu tô sempre falando aqui, não usa tether, não dá pra confiar, e eu vou mostrar pra vocês aqui o que acabou de acontecer em relação a esse ativo. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, desde já te convidam a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que acontece e deixar aquele like maravilhoso que tanto nos ajuda e assim você diz pra esse algoritmo que o conteúdo que a gente produz aqui é algo realmente relevante. Tendo dito isso, vamos aí ao vídeo, ah sim, o primeiro link na descrição é da Binance, maior corretora do mundo, usando nosso link pra se cadastrar você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, vou compartilhar aqui com vossas senhorias essa matéria que foi publicada pelo Cointelegraph, e olha aqui Tether reduz a exposição de papel comercial a zero e substitui o investimento por T-Bills. Então, a emissora realizou a diminuição, aliás, desfez toda a sua exposição em papéis comerciais e agora tá focada aí em reserva do tesouro da terra do tio Sam, tesouro norte-americano. Como sempre, a equipe Tether permanece fiel à sua palavra e Paolo disse que a exposição a CP será zero, ou seja, os chamados papéis comerciais, enfim, até o final do mês de outubro. Feito, tá tudo certo então. Já tá zerado. É emocionante ver a exposição CP de reserva de ativos chegar a zero. Isso dá a Tether uma base sólida para aproveitar ainda mais a adoção na próxima década. Ela fala também a respeito de que ela vai apresentar mais relatórios posteriormente e tudo. E a grande verdade é que a Tether inicialmente, ela dizia que ela tinha uma determinada quantidade de dólar guardado em uma conta corrente. Depois de um tempo, era de dinheiro emprestado que ela tinha com outras empresas. Daí, depois de um tempo, descobriu-se que ela tinha, era papel da China, né? Então, os Estados Unidos ficou pistola com essa história. Foi lá, arranjou um jeito de multar a Tether, multou. E no fim das contas, a Tether se comprometeu a zerar papel comercial e ter apenas reserva norte-americana. Só que você quer saber a minha opinião disso daí? Se for para ter alguma reserva, o que é melhor ter? Reserva de dólar? Reserva de papel comercial? Vou ser bem sincero e transparente com vocês. A Tether deveria ter, era reserva de ouro, tá? Por quê? A gente tem um problema aí na nossa história que começou em mais ou menos 1970, que foi quando o Nixon findou a paridade, né? O lastro do dólar no ouro. E se a Tether fizesse isso, ela teria algo muito mais seguro do que o próprio dólar norte-americano. Claro que, eu não estou falando da Tether, o pessoal da fundação Tether, enfim. O nome da empresa, inclusive, é Tether Holdings Limited. Então, eles têm um produto que é superior ao próprio dólar norte-americano. Iriam, inclusive, quebrar diretamente essa condição de proximidade com o dólar norte-americano. E poderiam ser até uma moeda mais forte. Olha só que interessante. Já pensou que legal? O Tether valendo 1 dólar e 10 centos. 1 dólar e 20 centos. Por quê? Ele vai ter lá o lastro em ouro. Por quê? Ele valeria menos se o governo imprime quanto dinheiro quiser. E a Tether, toda vez que ela quer aumentar sua reserva de Tether, ela tem uma garantia em ouro. E eu não estou falando de papel de ouro, tá? Olha só. O papel do ouro é mais barato do que o ouro em via física. Mas é claro que, assim, eu estou falando qual seria o melhor cenário possível de todos esses e esse seria. Mas, aí é que tá. Querer não é poder, né? E não é porque eu, um latino-americano, estou falando que é a melhor coisa a ser feita e que alguém vai fazer isso. Mas, a questão é, a Tether já cagou muito no passado, já tomou um conjunto de decisões absurdas, escondeu muita informação aí dos clientes e tudo mais. Então, eu particularmente não confio. Atualmente, eu estou usando, quando é pra referenciar dólar, BUSD, que é o da Binance. Do meu ponto de vista, a gente só tinha de opções boas BUSD e USDC. E, no fim das contas, são tanto BUSD, USDC, Tether, são todos aí, estão todos na coleira do Estado, tá ligado? Então, não tem muito o que você fazer. Você vai usar isso daí pra fazer trade. Agora, você vai ficar holdando Tether, holdando BUSD, daí já não faz sentido. Se é pra holdar, você holda a criptomoeda, se faz valer de alguma vantagem em relação ao DeFi pra ter rendimento, enfim. Mas, fora isso, cara, trabalhar com stablecoin é só melhor do que trabalhar com real diretamente. Mas, fora isso, não tem vantagem nenhuma, não, tá certo? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e até mais.